Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcelo, fornecedor de semi-joias da E-DOR. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as peças que a gente vai trabalhar. Primeiramente eu queria falar da qualidade da mercadoria. A gente trabalha com empresas qualificadas para fazer o banho, o banho dourado, ou o banho de rode, como for o caso. E a qualidade também das pedras que a gente usa. Usamos cores importadas, todas elas calibradas. E o que nos permite ter uma reposição de mercadoria bem correta, sem muita variação. Então, o mundo das semi-joias é muito grande. Existe uma variedade enorme. Aqui na empresa, hoje, a gente tem mais ou menos umas 60 mil peças que a gente trabalha. Então, a gente fez uma coleção agora inicial, uma coleção menor. Uma coleção bem vendável, que a gente tem certeza que vai ser sucesso de vendas. Que é o que a gente mais vende aqui na empresa. A gente produz uma quantidade bem grande e não tem porquê não ter sucesso. E à medida que as coisas forem acontecendo, forem melhorando, vierem a necessidade do mercado, até com o feedback de vocês, é bem interessante isso. Porque daí a gente começa a colocar novas peças, novos modelos. Tudo sempre dentro da moda, daquilo que as blogueiras estão usando. Então, a gente vai direcionar sempre para o caminho para vocês terem um sucesso aí. Obrigado. 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 Obrigado.